Olá pessoal, me chamo Renata Reis Rodrigues, sou estudante de Psicologia da UFBA e vou compartilhar com vocês agora um pouco do que vem sendo produzido pelo meu grupo de pesquisa de uma forma bem sucinta. Então, o plano de trabalho é, entendendo a experiência do cruzamento de fronteiras que faz parte de um projeto maior, chamado Sobre o Signo da Pobreza, Dinâmicas Psicossociais e Educacionais de Pessoas de Camadas Populares a partir da perspectiva da Psicologia Semiótico Cultural. Então, a orientadora é o Luca Mateo, a co-orientadora é Giuseppina Mársico e o doutor Leonardo Rocha. Sobre o objetivo geral, descrever, analisar e entender as dinâmicas psicossociais e educacionais através das quais as pessoas de classes mais baixas no processo de escolarização ou ensino universitário significam a pobreza e regulam semioticamente suas trajetórias individuais nas transições entre diferentes contextos de suas experiências. Sobre os aspectos metodológicos, se trata de uma pesquisa qualitativa e geográfica que tem como estratégia o estudo de caso. Alguns dos instrumentos utilizados foram o diário de campo, a observação de campo e, além disso, instrumentos não muito conhecidos no Brasil, como o Foto Voice e o Alcalunga. Sobre o participante que recebe o nome fictício de João Vitor. Ele é um homem de 30 anos, nascido e criado no Calabar. Atualmente mora com os pais e os irmãos e cursa design na Uneb. Então, através da ferramenta do Foto Voice, os participantes puderam tirar fotos do bairro do Calabar e compartilhar conosco. O bairro do Calabar é um bairro de origem quilombola, que é composto em sua maioria por pessoas de baixa renda. Além disso, ele tem uma característica geográfica particular, pois ele é vizinho de bairros elitizados e valorizados na região de Salvador, como, por exemplo, a Barra, o Jardim Apepema, a Ondina. E, em uma dessas fotos, ele mostra uma rua que marca tanto o início do bairro do Calabar quanto o início do Jardim Apepema, através de um muro do outro lado da rua, de um prédio que seria o primeiro prédio do bairro do Jardim Apepema. Então, Domingues, ele vai trazer o conceito de distância sociológica, que vai para além do distanciamento físico. As pessoas, os moradores desses bairros, eles possuem experiências de vida que são econômicas, culturalmente e socialmente muito distintas. E isso distancia ainda mais essas realidades, que, no primeiro momento, parecem ser vizinhas. Martins, ao falar do conceito de fronteira, ele traz a ideia de que a fronteira é essencialmente um lugar da alteridade. E por isso que ela é tão singular, pois é um lugar tanto de encontro, desencontros e descobertas. A fronteira, ela pode ser tanto natural quanto artificial, e nesse caso se trata de uma fronteira que é material e simbólica. Tateu e Mársico, eles vão abordar sobre o conceito de espaços liminares, que são espaços tanto simbólicos quanto materiais, que vão representar, que marcam uma transição pessoal e social de uma pessoa. Ou seja, ao atravessar a rua da foto de João Vitor, uma pessoa, ela pode deixar de ser moradora de um bairro específico para se tornar uma estranha no outro. As zonas fronteiriças, elas são preenchidas por signos. E estes signos podem tanto promover, como inibir, ou as duas coisas ao mesmo tempo, comportamentos, sentimentos, sensações. O signo da pobreza é um signo que atravessa a criação dessas fronteiras. E é por isso que, em um mesmo território, são dados endereços diferentes. E, por fim, Tateu e Mársico, eles trazem o conceito de zonas de tensegridade, que são zonas de tensão e equilíbrio que formam os espaços urbanos vistos como ambientes abertos. E, focando, trazendo o exemplo de João Vitor, que traz a relação do nós versus eles. Nós, enquanto Calabá, na perspectiva dele, e eles, enquanto bairros elitizados, representados na figura do prédio de classe média. Por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.